Música Muito bem, olha, agora vamos falar daquele caso que a gente citou no início do programa, a morte daquele casal num acidente trágico na estrada do Pacífico. Pois bem, muita comoção no sepultamento do militar que foi morto em acidente na estrada do Pacífico. O exército prestou homenagens ao soldado que morreu junto com a mulher após a moto em que os dois trafegavam colidir contra um carro que vinha em sentido contrário. A tragédia aconteceu no último sábado. O Amir Andrade acompanhou o sepultamento ontem. Vamos ver. Estamos aqui acompanhando o sepultamento do soldado do exército que sofreu o acidente fatal exatamente no último sábado, na noite do último sábado, na estrada do Pacífico, no município de Brasileia. Vamos conversar aqui com o seu Dimas, que é o pai do Raimundo Nonato. Hoje o exército brasileiro está fazendo uma homenagem para o seu filho aqui no cemitério. É isso mesmo. Para mim, a minha maior vontade que eu tinha era de ver meu filho um oficial. E chegou o momento. Mas aí foi muito prauso o curto. Deus precisou dele e por isso o levou. Mas eu estou conformado com a vontade de Deus. Vocês tiveram pouco tempo para fazer o velório. Exatamente. Pouco tempo por causa das viaturas, por causa do ML, que é muito lento aqui no interior, aqui em Brasileia. Isso é muito sofrido a nossa população. Quando há um caos desse, a pessoa fica na estrada, que nem eles ficaram falando, conversando e não autorizavam ninguém levar para atender. Tinha que esperar que tinha sido autorizado pelas autoridades. E a esposa do Raimundo, ela foi enterrada onde? Ela foi enterrada lá em Assis, Brasil. O familiar dela é muito grande. Uma pessoa que era muito amada por nós. Aí até ela foi velada em Brasileia junto com o Raimundo Nonato aqui um instante, uma hora. E de lá ela foi seguida, passei em Brasil e eu acompanhei. Fui entregar o corpo dela à família junto, que era a esposa do meu filho, que tanto amava. Do município de Brasileia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta. Olha, sobre esse caso, as informações que nós temos é que o socorro demorou a chegar, né? Para essas vítimas. Os próprios moradores de Assis, Brasil, ficaram revoltados com essa situação porque as vítimas lá, estendidas na rodovia, esperando horas, quase duas horas, para que a viatura ambulância chegasse para fazer o socorro, né? Quer dizer, quem sabe isso não colaborou para que os dois tenham ido a óbito. O fato é que, numa situação como essa, por questão de minutos, a pessoa sobrevive ou não. Infelizmente, agora é tarde, não dá para fazer mais nada. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL